Música Você já ouviu falar da campanha Declare Seu Amor? É uma campanha que está sendo realizada aqui em Ariquemes. Através das declarações do Imposto de Renda é possível você contribuir com o Fundo Municipal da Infância e do Adolescente. Gente, é muito fácil, é um dinheiro que não vai sair do bolso do contribuinte só na hora de fazer sua declaração de Imposto de Renda, fazer essa destinação. Nós estamos aqui na CIA, onde vai ser lançado um concurso para os escritórios de contabilidade, fazer essa arrecadação e nós vamos acompanhar tudinho. Música A princípio, antes de darmos início, nós queremos apresentar ao pessoal do CMDSA que estão aqui para, junto conosco também, essa parceria que todos os escritórios têm para que a gente possa, junto com o nosso trabalho, que nós somos o EUR, junto com os contribuintes, para que a gente possa interferir aí em se fazer, então, a destinação do Imposto de Renda para que assim possa cada um fazer a sua contribuição. Quero aqui chamar o Gilberto, que venha aqui para apresentar o pessoal, para que isso tudo possa estar acontecendo. Obrigada a todos. A gente afundirá até uma noite a me chamar, mas... Então, hoje nós estamos recebendo aqui a presença do Vice-Presidente Ricardo e da Maria, eles fazem parte aqui do Conselho dos Polos de Direitos da Criança e Adolescente. Eles que engenem, fiscalizam e procuram o fundo, recebem os projetos e fazem as destinações. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para vocês e fiquem à vontade. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Eu sou Maria Neuza, sou assistente social, funcionária de carreira da Prefeitura Municipal. E o ano passado, fui convidada a ser gestora do Fundo da Infância e da Adolescência. A gente tem um potencial extensivo de captação de recursos e a gente não consegue captar esses recursos. Então, assim, poderia ficar o nosso município, ser capital de giro, patrocinar tantos projetos, e a gente vai puxar tantos projetos e esse recurso não fica aqui. Não sei se vocês sabem, a gente teria um potencial, até 30%, de 1 milhão e 700 reais. Para ficar na nossa cidade e puxar projetos com crianças, adolescentes, enfim. Porém, nós arrecadamos nada mais, nada menos que 47 mil reais. Está ótimo, né? Mas a gente pode melhorar. Então, assim, o que é o fundo? Onde ele está? O que ele... Como ele se comporta, né? Hoje, ele está na Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, assim, se vocês quiserem visitar, acompanhar, tirar dúvidas, fazer perguntas, eu fico lá todos os dias. A gente tem uma junta administrativa, né? E também a gente consegue anunciar também, que gere todo esse recurso. E o que eu quero dizer para vocês é que, assim, quando vocês forem conversar com os clientes de vocês, falam dessa importância, né? Fala que o fundo, ele existe, tem gestores, tem o conselho junto e que eles podem confiar. E, assim, em vez de eles deixarem que esse recurso do imposto de renda vai para a União, talvez você volte para cá, né? Que esse recurso possa ficar aqui. E vocês podem junto cobrar, podem sugerir, podem dar ideias, né? A gente não consegue fazer sem recurso. Mas se tiver recurso, a gente pode fazer muito e melhor. Para que a nossa cidade melhore cada dia mais. Vou passar aqui para o nosso vice-presidente, o doutor Ricardo. E ele vai também falar um pouquinho da nossa campanha. Boa tarde a todos, Ricardo Gentil, sou advogado, professor, atualmente agora vice-presidente do CNBCA e abraçando a causa em prol das nossas crianças. É isso que nós devemos fazer. Fazer a diferença. Sermos solidários. Cada um de vocês aqui vai carregar junto com a gente uma missão. Assim esperamos. De fazer o nosso melhor. Divulgando esse projeto. Nós precisamos de vocês. E agora ainda mais. Porque essa campanha a gente precisa superar, né? Os índices apresentados. A gente pode muito mais. E sabemos que somando, a gente consegue. Então, nós temos que cada um de nós somar nesta campanha. E é uma campanha que vai trazer até dois tipos de benefícios. O primeiro deles, que eu costumo falar, é o benefício da gratidão. Quando você verifica o resultado, com certeza você vai se sentir muito mais feliz. Trazendo esse retorno às nossas crianças que tanto precisam. E o segundo, que é nós vamos ter uma premiação. Acredito que vocês já ficaram sabendo que vai ter aí uma premiação. Sendo que nós vamos ter premiação para primeiro, segundo e terceiro lugares. Foi comentado sobre os valores? Foi comentado? Da premiação? Já foi passado, né? Então, quer dizer, são valores relativamente atrativos, consideráveis. Que eu não quero que vocês vejam somente com esses olhos de que, ah, eu só quero alcançar o valor. Mas o quanto vocês podem ajudar. Quantos projetos nós podemos trazer para essa nossa realidade? Muitos. Ocorre que esses projetos, para serem colocados em prática, precisam de recursos. Então, nós precisamos que esses recursos sejam somados com a campanha que vai ser realizada. Imagina, se nós conseguirmos metade do valor que se espera, né? Um milhão e setecentos reais podendo ser investido em mariquemes. A gente conseguiu, na campanha passada, muito pouco. Porque o rei ficou assim. Muito pouco diante do montante que pode ser alcançado. Quase cinquenta mil reais para um milhão e setecentos reais. Então, conversar com os nossos clientes, mostrando essa campanha solidária, declarar o seu amor. Falar para ele que aquilo que você vai, o que ele vai ofertar, vai retornar dentro da restituição do imposto dele. Ou seja, é a hora de nós nos unirmos. Agradeço cada um de vocês que estão aqui. E, lógico, eu quero poder estar aqui novamente para poder fazer a entrega da abreviação, acompanhando aí os resultados, tanto para os colocados, quanto para o escritório também, que vai estar participando. Então, junte-se a nós para essa campanha do Declarar o Seu Amor. Só salientando que, ali quem nós perdemos com um alcançamento bem pequeno, tipo, já há um momento com ele, eles arrecadaram mais do que nós. Mas eu acredito que a gente vai fazer a diferença. A gente está com as parcerias, a juíza da Irmãs está conosco, o Ministério Público também, a própria CIA também, a OAP. Então, assim, todos estão envolvidos realmente na campanha, tá bom? As inscrições vocês podem pegar no site da Prefeitura, também até no site do Tribunal de Justiça, já colocaram. Então, assim, Ariquemes, acreditem em vocês, é o município que está se destacando nessas ações, tá? Então, assim, a juíza até nos parabéns vão já. E a gente quer também ganhar no sentido de arrecadação, tá bom? Então, esperamos, e com esse tweet, a gente faz aqui hoje, mediante de vocês, nossos olhos, né, a classe contábil, o lançamento dessa campanha. Que teremos sucesso, com certeza. Vou conversar agora com a Maria Neuza e com o Ricardo Gentil. A Maria Neuza, ela é gestora do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente e o Ricardo Gentil, ele é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, Maria Neuza, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que podem estar ajudando o Fundo da Infância e do Adolescente aqui, de Ariquemes, através da Declaração de Imposto de Renda? Isso, exatamente. A gente está agora na campanha, né, no auge da campanha que vai se iniciar. E todos aqueles que façam a destinação do Imposto de Renda, que tem que ser devolvido, queira ou não, né, ele pode estar destinando para o Fundo da Infância. E o que acontece? Esse recurso fica aqui, na nossa cidade, no nosso município, vai ser gasto com projetos sociais para as crianças e adolescentes e melhorar a cada dia mais a nossa cidade. Ao contrário, ele vai para a União e a gente não sabe depois, ele não retorna para o nosso município, né. Então, esse é o grande legado, é que realmente a gente une a força e esse recurso fique aqui. Bom, e uma coisa muito importante é que as pessoas podem solicitar para quem fizer a declaração fazer essa destinação e não vai sair do bolso do contribuinte. Não, porque já é um recurso, de qualquer forma, ele já tem que fazer a destinação, né. O Imposto de Renda, ele já tem que fazer isso. Então, assim, ele só vai destinar. Não, eu quero que esse dinheiro vá para o FIA, vai para o fundo, onde vai o seu contador, vai fazer o trâmite certinho e vai ficar aqui na nossa cidade. E a Ariquemes tem um potencial grande? Muito grande. A Ariquemes tem um potencial, né, o ano passado de 1 milhão e 700 reais. A gente arrecadou do Imposto de Renda Pessoa Física o valor de 47 mil reais, essa média por aí. Bom, é um valor muito baixo e ele pode fazer a diferença em vários projetos aqui no município. Nossa, é demais. A nossa necessidade é grande. A gente tem uma demanda extensiva, né, muitos projetos que podem ser desenvolvidos. E, então, assim, a gente precisa muito de ampliar essa arrecadação. Agora a gente estabeleceu uma meta, né, depois o Ricardo vai estar falando, para ver se a gente consegue aumentar esse valor, essa arrecadação. Mas isso depende de cada um, né, da declaração de amor de cada pessoa daqui de Ariquemes. Tá certo. Vou falar agora com o Ricardo Gentil. Bom, Ricardo, vocês, para incentivar, né, essa contribuição, vocês vão lançar um concurso? Como que vai funcionar? Isso mesmo. Nós propomos, né, fazer esse concurso, onde os técnicos em contabilidade, as próprias empresas, né, participem, concorrendo à premiação, onde estará fazendo um trabalho que vai ser voltado ao nosso município, e ainda concorrendo a prêmios, né, onde nós temos aí premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar. Bom, nesse evento vocês vão falar bastante sobre a questão dessa destinação, mas esse trabalho de divulgação do FIA, ele não começou agora, já tem muito tempo que vocês estão trazendo isso para os escritórios, para os contadores. Exato. Nós temos aí levado à população essa questão solidária, porque esses recursos são importantes para a implementação aqui no nosso município. As nossas crianças, os nossos adolescentes, muitas vezes, necessitam de recursos, e com este projeto é um meio de trazer esses recursos e serem implementados aqui. Portanto, cada um de nós, na hora de declararmos o nosso imposto, né, nós vamos declarar o nosso amor. Porque é o momento de contribuir e retribuir à nossa própria população esse carinho. Muito importante frisar que esse dinheiro não vai sair do bolso do contribuinte e vai fazer a diferença na vida de muitas crianças. Isso mesmo. A gente vai estar colaborando e vai estar recebendo de duas formas. Primeira forma, com o prazer de estar ajudando o próximo, as nossas crianças. E a segunda forma, porque aquilo que você vai doar, vai retornar na restituição do imposto também. E a segunda forma, com o prazer de estar ajudando o próximo, as nossas crianças.